Alô, tô ao vivo? Alô, tão me ouvindo aí? Já tô na sala, três pessoas. Taina Santos, primeira pessoa que eu leio aqui na sala, obrigado todo mundo. Tô fazendo essa live? Cês tão me ouvindo ou não, pessoal? Que a conexão aqui onde eu tô, não tá lá essas coisas. Cês tão me ouvindo ou não? Tão ouvindo? É o seguinte, pessoal. Tô fazendo essa live por quê? Tô tentando falar com o Diguinho o dia inteiro. O Diguinho não me atende. Ó, já tá o porra do amendoim. Porra, difícil trabalhar aqui, hein? Difícil. Eu estou tentando, já tem cinco mil pessoas na live. Pessoal, eu tô mandando WhatsApp pro Diguinho o dia inteiro. Diguinho não me responde. Eu vou pedir pra vocês irem lá, digam pro Diguinho, vira aqui na live que eu quero falar com ele. Ele não me responde. Ele não tá falando comigo desde ontem, de tarde. Vamos fazer pressão, pessoal. Cadê? Quero falar com esse filha da puta. Cadê? Fala pra ele entrar aqui, pessoal. Vai lá no Instagram dele e manda ele entrar aqui, fazendo favor, que eu tô com um negócio com esse desgraçado. Deixa eu ver se ele já entrou. Olha aí, ele não entrou. Entrou. Agora entrou. Cadê? Vamos lá. Ô, Diguinho, você tá aí, velho? Tô, mas não quero virar a câmera. Não, vira essa câmera. Aí, boa. O que você quer, velho? Cara, eu tô te chamando... Nossa, que encebado, velho. Que encebado. Que encebado. Eu tô na academia. Tá na academia, pô. Você quer o quê? Na academia. Você tá na academia. Eu tô te chamando o dia inteiro aí. Cara, eu tô te chamando o dia inteiro. Eu fui... Ontem, eu tô viajando. Aí, à noite, eu até peguei e te mandei mensagem lá no seu programa, eu mandei uns áudios, mas eu não tinha visto. Só depois eu fui ver que você foi no pânico ontem. E no pânico, você disse que vai estar no meu bar sábado, mas que vai levar o palhaço amendoim, velho. Sim, velho. E eu não quero esse merda lá. Renal, afirmei que eu vou levar o palhaço amendoim. Você tem um ódio do amendoim que eu não consigo entender. E tem outra também. Agora que você já falou, não tem problema, né? Bom, qual é o... Um questionamento. Primeiro, o Adriano, que é o cara que cuida lá do comedy, My Funky Comedy Club, ele falou, você tem a liberdade de chamar quem você quiser. Eu chamei até, o amendoim me indicou, inclusive, um sanfoneiro que toca em porta de loja, que é amigo dele, faz espetáculo com ele. O Adriano vetou, eu entendi que é um sanfoneiro. Mas vetar um humorista como o amendoim, aí é demais. Aí é egoísmo da sua parte, seu desgraçado. Não, não. Eu falei pro Adriano, você pode fazer teu show lá essa semana, mas não é pra levar o amendoim, porque é isso que vai acontecer. Primeiro você leva a porra do amendoim que afunda o show, não tem graça nenhuma. Depois você vai querer levar tom de moletons, já tá falando em sanfoneiro. Você é um puta explorador de gente que quer ser famosa. Você pega a sanfoneira em porta de loja... Explorador não, amigo. Explorador não. Eu ajudo quem a mídia esconde. Eu trago pro mundo, trago pro show business, trago pros veículos, pessoas que muitas vezes não têm chance. Então não aponte o dedo pra mim assim não, velho. E outra, você vai tá aqui por acaso? Você vai tá aqui? Você tá nos Estados Unidos. Você vai chegar no Brasil na hora do show? Não é porra nenhuma. Não é merda nenhuma. Sanfoneiro tudo bem. Mas o amendoim é um artista. e todo mundo gosta dele. Eu vou chamar o Adriano aqui, velho. Porque você deve tá enrolando ele. Não precisa. Eu vou chamar. Eu falei pro Adriano. Eu não dei permissão pro Adriano pra chamar o amendoim. E eu vi um flyer, velho, com o amendoim lá. E tenho certeza que foi coisa sua, velho. Deixa eu ver se o Adriano... Olha, não precisa. Você não vai tá aqui. Não adianta sair, velho. Todas as vezes que o amendoim foi, ele deu show. Pode não ter tido risada, mas as pessoas fizeram... Tavam felizes ali. Aí o Adriano tá na sala. O Adriano tá na sala. Que pariu, velho. Ô, Adriano. E aí? Tudo bem e vocês? Hum... Não, tá bem, né? Deixa eu só explicar pra quem tá aqui na sala. A gente tá com quase 10 mil pessoas aqui assistindo. É o seguinte. Eu tenho um comedy club. É o My Fucking Comedy Club. Fica ali na Avenida Paulista. O Adriano, que vocês estão vendo aqui, do lado desse gordo encebado, é o produtor... Me respeita, velho. Quer conversar, mas me respeita, porra. Ele é o produtor artístico do My Fucking Comedy Club. O Adriano é o produtor artístico. Nós temos lá o gerente, que é o Guilherme, e esse é o Adriano, que cuida do artístico. Eu fui viajar, falei pro Adriano. Faz a agenda. O Adriano foi muito inteligente, chamou o Oscar Filho semana passada, o Matheus Ceará fez show lá. Fomos puta noite foda. Aí o Adriano chegou essa semana e falou, vou pôr o Diguinho. Eu falei, aí já não. Sozinho o Diguinho não segura. Porque eu realmente não acredito na comédia do Diguinho. Pra mim... Tem um grande show. O meu show tá quebrando barreiras pelo Brasil. O Brasil tá abraçando. Fui pra Curitiba, um mar de gente. Nossa, tudo voltou. Não vai se ferrar, velho. O Diguinho... Você tá mostrando o dedo pra mim. O Diguinho não tem credibilidade nenhuma no mercado da comédia. A gente foi fazer um show em Bragança, quando o produtor soube que o Diguinho tava, nem projetor ele levou. Deixou a gente num hotel cheio de rato, cheio de barata. E você pegou o cachê dele, né? Ameaçou não entrar no palco e falou assim, ó, se você não der essa parte pra gente, não vamos entrar. Aí o cara é desesperado, com mil pessoas no piacho, já que ele não ia deixar. Porque você não inspira respeito. Você não inspira respeito. Mas vamos pro cerne da questão agora. Eu cheguei pro Adriano e falei, pode ter uma noite do Diguinho. Mas Adriano, você escolhe os comediantes pra acompanhar o Diguinho. Não deixa na mão do Diguinho. Aí eu pego, vejo a porra de um flyer no perfil lá do My Fucking Comedy e tá convidado surpresa a silhueta do amendoim. É, atração. Aí eu vejo o Diguinho no pânico falando que o amendoim vai estar lá. Eu sou otário? É. Ele tinha prometido uma atração surpresa pra gente, né? Ele nem tinha afirmado que era o amendoim. Mesmo no pânico ficou no ar ali. Eu até fui revisar o contrato aqui que a gente fechou com a Diguinho Coruja Produções. Não sei se é o caso de falar que sou as advogadas, alguma coisa. Mas eu acho... Ele tinha prometido uma atração surpresa. E ele tava montando o elenco. Como era o Diguinho Coruja, convidados secretos, a gente montou um elenco com ótimos comediantes secretos. E tinha essa atração surpresa aí. Ele até falou que era de fora de São Paulo, porque você quer alguma atração internacional. Ele não tinha afirmado ainda quem era. Ele é um golpista tão merda que ele fala que é de fora de São Paulo. Aí chega o amendoim e ele fala que o amendoim é de Osasco. Osasco não é São Paulo. Então é fora de São Paulo. O amendoim não é de Osasco. Eu já conheço igual. O amendoim é de Carapicuíba. Ele é um cidadão, ele vai ganhar a chave da cidade. Já tá esse merda aqui. Então eu só tô fazendo isso aqui pra duas coisas. Pra lembrar o público. Sexta-feira... Pô, velho. Sexta-feira vai ter um show lá no meu bar. É de graça a entrada. De graça. Sem amendoim. Sem amendoim. E o Diguinho não vai estar sexta-feira. Só vai ter comediante de verdade. Eu tô fazendo isso, pessoal? Pra que vocês possam ver comédia. Se você tivesse tido toda essa gana com o Chaves Metaleiro que te deu um golpe de mil dólares, talvez as coisas seriam mais amenas, né? Agora, energia pra destruir o amendoim, você tem. Agora, com o Chaves Metaleiro... Não vamos falar de Chaves Metaleiro agora. Isso é um outro assunto. O que eu tô falando é... Sexta, tem show de graça. Você não paga pra entrar no meu Comédiclub. Vai lá no perfil, arroba MyFuckingComediclub. Sigam lá. E sábado o Diguinho vai estar, mas o amendoim não. Se o amendoim tiver, vai dar merda. Bom, ele vai. Ele vai entrar, vai fazer. Inclusive, se pudesse, né? Aproveitar a audiência da live. Bota ele pra contar a piada aí, meu. Tá precisando de tigre doido. Não, ele não vai estar. Por favor. Eu fiz questão... Adriano, para o amendoim na live aí, pra ele contar a piada. Antes de mais nada, eu fiz questão de chamar o Adriano aqui e você junto, porque eu quero fazer uma coisa bem didática aqui, pra vocês entenderem. Presta atenção nesse chapéu. Esse chapéu significa... Nossa, velho. Eu sou o capitão. Nossa, velho. Não, não, não. Ô, velho. Existe... Capitão da mamada, né, meu? Capitão da mamada. Tá só lá no cais, na beira do cais, esperando os estivador suado bem pra cá, garoto. Ah, pelo amor de Deus. Eu sou o capitão. Existe uma nave espacial chamada MyFuckingComediclub. E eu sou o capitão dessa nave. Eu estou fazendo isso aqui. Não é o Titanic. É uma nave espacial. E eu sou o capitão. Você, Diguinho, você, Diguinho, é um marujo. É um marujo. O Adriano, o Adriano é o co-capitão. É o tenente. Meu Deus do céu. Então, deixa eu te explicar. Eu sou o capitão. Caralho, eu não acredito que você comprou esse chapéu, velho. Você obedece. Você obedece. Você obedece. Isso aqui é didático. Você obedece. Não vai ter amendoim. Se você quer dar uma volta pela galáctica da comédia na minha nave, então respeita o capitão. Eu sou o capitão. A sua nave está sem piloto, está sem capitão. Então, se eu sou reserva, eu faço o show que eu quiser. Mas não perca. Vai lá, você vai se divertir muito, hein? E sem Danilo Gentili, graças a Deus. Que isso, velho. Está aparecendo... Nossa, sabe aqueles moleques que compravam o microfone da Xuxa que queria ser paquita? Nossa, é uma paquita. Pagou a coisa horrorosa. Ave Maria. Você não tem escrúpulo, né? Você vai para o estrangeiro para fazer vergonha. Nossa, que coisa bagarrunda. Isso aqui é didático, certo? Eu sou... Ah, não, velho. Eu vou desligar. Atração surpresa. Atração surpresa. Eu sou muito engraçado, gente. Eu sou muito engraçado. Eu mereço ter um espaço na comédia. Meu empresário, Diguinho Coruja, é um CEO da comédia. Obrigado, Diguinho, por estar lutando por mim. Olha a emoção, Raial. Olha a emoção para mim, doido. Está emocionado. Engole o choro e conta a piada. Engole o choro e conta a piada. Você sabe qual animal é dentúrso e é um vingador? É. É o castor. Castor. Olha, sábado, no My Fucking Comedy Club, não perca essa atração. Olha, vai ser um ator, viu? Você sabe o que é um pontinho amarelo no Twitter? Não. É o Yellow Musk. Bom, pessoal, como é que tira a doida aqui? Como que tira, velho? Não dá para deletar. Como é que deletar? Eu não sei. Bom, pessoal, eu estou saindo agora. O amendoim do Inksatoka parece uma tiazona lutando contra o câncer. Achei horrível. Uma coisa... Nossa, o teu chapéu? Que amor de Deus. Bom, pessoal, esse foi o meu recado, tá certo? Se o Danilo se chamasse Dave, ele seria o Dave Chapéu. Tchau, pessoal. Valeu. Só lembrando aí, sábado vai ter show lá. Não vai ter amendoim. Vai ter o Diguinho. Outros convidados. Sexta-feira é de graça o My Fucking Comedy Club. Alameda Santos 1518. Segue lá o perfil, tá bem? Segue lá o perfil. É só chegar. Chega cedo na sexta, senão esgota, tá? E tá falado. Passei o recado. Fiz questão do Adriano estar aqui pra lembrar vocês. Eu sou o capitão dessa nave da comédia. Sou eu o capitão. Você é um marujo. Então, ninguém vai respeitar. Você é um marujo. Você é um marujo. Vai lá com o marinheiro, pôr o pai. Você é um marujo. E eu digo mais, velho. Sabe o que eu sou também? Sabe o que é isso aqui? Kung Fu. Sabe ler japonês? Sabe ler? Sabe ler? Sabe o que é isso aqui? Dragão? Sabe o que é isso aqui? Dragão? Então, eu vou pedir respeito. Você é um marujo da comédia. Você é um marujo. Quando eu tava fazendo comédia, você ainda era radialista. Você não vai levar o hinduinho. Olha que coisa horrível. Parece um porco rosado. Você tá um porco rosado. O barulho da terra do meu cabelo. Pô, velho. Que horrível. Eu não vou mais dar atenção. Já passei meu recado. Até mais. Tchau, capítulo.